E aí, Guimbo, alguma novidade já? Eu acho que a gente vai conseguir tirar a garota de lá. Já tá colaborando com o resgate? Não, não. Mas nós conseguimos um caminho alternativo pra chegar nela pelo outro lado. Como ela acha que vai ser resgatada por aqui, ela não vai ter chance de boicotar a equipe do outro lado, entendeu? Mas e por esse outro lado? Não tem risco de desabamento? Risco sempre tem. Essa caverna é muito estável, ela pode desabar a qualquer momento. Mas a gente tá confiante. A outra equipe tá bem pertinho dela agora. Ai, graças a Deus. E eu não vejo a hora dessa história terminar. Eu tô pedindo pra casa, é traíso. Nós também não. Rita! 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 Rita, você tá bem? Responde, Rita! Você tá bem? Rita! 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 E aí, você tá bem? Tá bem. Vambora, vai. Vambora daquinha, tá? Pelo amor de Deus, vai, né? Devolve, anda! Eu não peguei nada. Vocês estão loucos. Eu não peguei nada. Claro que pegou. A bola caiu aí do seu lado e você escondeu. O que escondeu? Por aí? Por aí que eu vou esconder? Não escondi coisa nenhuma. Vocês estão tudo maluco. O que tá acontecendo aí, galera? Ele roubou nessa bola. Pra que que eu ia aqui, você tá tudo louco? Pra que que eu ia aqui, ele roubar uma bola? Gente, pra quê? Pra que que ele ia roubar uma bola? Sei lá, porque ele é muito chato. Ele não gosta da gente. É. Ah, quem não gosta da gente? Eu tô aqui, ó, tem um tempão. Eu não vi bola nenhuma caindo por aqui. Deve ter caído, sabe aonde? Lá atrás daquelas árvores. Lá adiante, ó. Vai lá. Gente, se o seu... Seu... Emílio. Se o seu Emílio tá dizendo que não foi ele, é porque não foi. Por que que vocês não vão lá procurar atrás da árvore? É. Vamos. Mas eu tenho certeza que foi ele. Vamos embora. Vamos. Você tá precisando de alguma coisa? Não, não. Obrigado. Não tô precisando de nada. Tá bom. Se é por fator de adeus, até logo. Vai. O barulho acordou Toda a vizinhança Tinha gente xingando Jurando vingança Reclamando Dessa cena de novela E a galera Assustindo a tudo Tá sacada Não vê E a menina Rita Silveira Acaba de ser resgatada Neste minuto Minha filha Ih Pabou, pabou Como é que você conseguiu tirar a garota do buraco? Barra pesada, meu Tinha um monte de pedra em cima dela Tive que tirar uma por uma Mas essa foi a parte mais fácil Difícil foi acordar a garota Ela tava desmaiada, então Desmaiada? Ela tava pagadaça, pô Tive que trazer ela no colo Até a boca do buraco aqui Ela só acordou quando chegou aqui em cima Ai, meu herói Ela é sua namorada? Não, não Imagina Ela é só uma amiga metida dele Garota um metido Metida são aquelas duas lucréas que beijaram ele na frente das câmeras Mas o importante é que a garota foi salva Eu não vi a hora dessa história terminar Salva pelo meu herói, Bernardo Eu é responsável, isso sim Aquela caverna podia ter caído em cima da cabeça dele e da Rita Caralho, não pensa nessas coisas Ele simplesmente fala que tem que ser feito e pronto Oh, não dá Desde quando o Bernardo é herói de alguma coisa? Não sei muito bem por que ele fez isso Por quê? Ué, porque ele tava com medo de ser processado Se acontecesse alguma coisa com a Rita Você acha que ele tava pensando nela? Ele tava preocupado com ele, óbvio Ah, eu só sei que eu vou dar um beijo nele quando ele chegar Porque ele merece Opa Opa, que história é essa de beijo, hein? Dona Fernanda É, beijo Beijo inocente assim, pai Beijo no rosto Pra dar os parabéns Entendi A gente vai seguir a ambulância e o ponto é no hospital, tá, filha? Tá dela Vai ficar tudo bem Fica calmo Peraí, peraí, eu quero falar com vocês O que você quer, garoto? Se é um pedido de desculpas que você quer, pode esquecer É isso mesmo, você que causou toda essa confusão Não faz mais que eu soubegar a saber com vocês Peraí, peraí, eu não quero desculpa nenhuma Só quero contar o que rolou na caverna Ah, o que rolou na caverna? Quando eu cheguei lá, a Rita tava acordadona numa boa Só que ela não queria sair de jeito nenhum Mas ela saiu É, mas ela só topou sair porque eu inventei uma mentira Que mentira? Eu disse que vocês tinham admitido que não estavam agindo bem com ela E que vocês tinham se comprometido em conversar com ela pra melhorar as coisas Se não fosse por isso, ela não tinha saído de lá E vocês conseguem fazer isso? Tá bom, a gente vai conversar sobre o assunto, não vai, Cybele? Vamos Ah, moleque Bom, demorou Não vamos esquecer da promessa, hein? Não, a gente não vai Vamos, Cybele Soltar com ele, o alto, todo mundo